E nesse dia, meu amigo, o João Vim estava iluminado. Foi um grande jogo e a gente tem que ter o orgulho de dizer assim, eu participei daquele grande jogo. 1976, em Uganda, Idi Amin é nomeado presidente vitalício. Na Argentina, Isabelita Perón é deposta para um golpe militar. No Brasil, a ditadura proíbe a exibição do balé Bolshoi por ser russo. Nelinho, naquele ano de 76, qual era a sua política? Olha, na realidade a gente sabia o que vinha acontecendo no Brasil, mas a gente se limitava a jogar futebol. Era praticamente proibido você opinar em relação ao que vinha acontecendo pelos militares que dirigiam o país naquela época. Mas isso eu acho que foi bom, porque a preocupação era exclusivamente com o futebol. E como na época os craques não saíam do país, os craques permaneciam no país, jogavam nos grandes clubes, Então o futebol era maravilhoso, né? Era todo mundo concentrado naquilo que se fazia e os craques concentrados, quer dizer, além de fazer muito melhor do que se não estivessem concentrados. Então era um futebol maravilhoso. Você era jogador de seleção, dias antes daquele Cruzeiro e Inter, você tinha jogado contra o Uruguai e Montevidéu. O time, Valdir Pérez, você, Miguel, Amaral e Marinho, Chicão, Rivelino e Zico, Flecha, Palinha e Lula. Tá bom? Muito bom, né? E eu lembro que nesse dia eu fiz um gol de falta. E foi um gol de falta que foi bem longe, do lado esquerdo, que eu bati. E o goleiro achou que ela fosse no canto dele, quer dizer, por cima da barreira. Ele foi para o canto da barreira, agora continuou fazendo curva e entrou no canto dele. Foi um gol assim... Quando eles me perguntam qual foi o gol mais bonito, foi aquele gol contra a Itália, eu digo não. O gol contra a Itália foi bonito, mas, além disso, foi o mais importante, porque foi dentro da Copa do Mundo. Mas esse jogo que você acabou de citar contra o gol, eu também considero um gol muito bonito de falta que eu fiz. E nós ganhamos de 2 a 1 esse jogo. Foi um gol, se não me engano, foi do Zico. Estava 1 a 1 e ele fez o segundo gol. Você, Palinha e Lula, estariam em campo dias depois na abertura da Libertadores da América. Era possível imaginar que aquele jogo ficaria conhecido como o maior jogo do Mineirão? Olha, pela quantidade de gols, não. Não se podia imaginar que fosse acontecer isso. Eram duas equipes muito parelhas, equipes muito bem armadas. E que, num jogo anterior, em que nós perdemos a decisão por 1 a 0, era o normal. Uma equipe ganhada de 1 ou de 2, era normal, para a época. Agora, 9 gols numa partida, a gente não podia imaginar. E, realmente, é o jogo considerado o jogo mais bonito de toda a história do Mineirão. Eram duas grandes equipes e já estava estabelecido entre os jogadores dessas duas grandes equipes que ninguém levaria vantagens, que cada encontro seria um jogo de muita dificuldade para todos. E o 5 a 4, em Minas, foi um jogo que marcou a todos nós, tanto que até hoje a gente se encontra, a gente troca algumas ideias e todos nós lembramos daquele clássico, da forma como ele aconteceu, do resultado. E um resultado que não diz o que foi o jogo. Porque se aquele jogo fosse 15 a 14, também seria justo. Porque as duas equipes tinham um grande poder ofensivo, as duas equipes atacaram incessantemente o tempo inteiro, e as oportunidades de gols foram inúmeras para ambos os lados. Por isso que foi esse grande jogo. Cruzeiro e Internacional eram as melhores equipes daquele ano de 76, naquela época. O que significava o ex do futebol brasileiro ter se transferido para Minas e Rio Grande do Sul? Olha, para nós, particularmente, que jogávamos em Minas, foi muito importante. Porque o jogador de Minas, na época, tinha muita dificuldade de ser convocado para a seleção brasileira. As convocações se limitavam mais a Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a partir daí, quando as duas equipes, não só o Cruzeiro, como o Internacional, abriram-se as portas para outros centros de futebol. Então, foi importante, chamou a atenção dos treinadores, da imprensa, eles passaram a valorizar mais os jogadores que não fossem do Rio de São Paulo. Isso acabou sendo benéfico não só para nós da época, como para o resto dos jogadores que jogavam em outros centros também, que passaram a acreditar que era possível ser convocado sem jogar no Rio ou São Paulo. Naquela época, a gente não tinha essa pretensão de superar o eixo, não. Eu acho que, na época, formaram-se essas duas grandes equipes, e os grandes clássicos aconteceram, né? Que culminou com o 5x4. Mas, anteriormente, se não me engano, em 1973, teve um grande clássico também no estádio Beira-Rio, foi 3x2 para o Internacional, nas mesmas circunstâncias de um jogo equilibrado, com os gols surgindo no final da partida também. E nós tivemos no estádio torcedores que faleceram e infartaram pela emoção do clássico. Tamanha ela foi. 84 dias antes dessa partida pela Libertadores, Cruzeiro Internacional decidiu o Campeonato Brasileiro, Internacional venceu por 1x0 o gol do Figueroa. Ficou engasgado naquele grupo do Cruzeiro o vice-campeonato ser derrotado na decisão? Olha, só não ficou engasgado porque nós reconhecíamos que a equipe do Internacional era tão boa quanto a nossa. Era muito, muito boa. Grandes craques jogavam naquela época no time do Inter. Então, só por esse motivo. Agora, por outro lado, nós ficamos um pouco engasgados pela forma como nós jogamos. Nós jogamos demais. Foi uma partida belíssima que toda a equipe do Cruzeiro fez. E acabamos perdendo o jogo de 1x0 num lance em que houve um detalhe que pouca gente sabe. É que eu estava colocado ao pé da trave. E o Raul falou para mim, né? Ele, sai daí porque eu não vou sair do gol, não precisa me cobrir. Você vai lá para cabecear, fica na área. Porque o Valdomiro bate, ele cruza muito forte, eu não tenho tempo para sair do gol. E aí eu saí, obedeci o Raul, foi feito o cruzamento. E aí o Figueroa cabeceou e bateu no pé da trave onde eu estava, onde ele pediu para eu sair. Então foi um detalhe que, quer dizer, tinha que acontecer, né? Mas foi, de certa forma, a gente sempre lembra bem, apesar da derrota, lembra com saudade desse jogo. Foi uma grande partida e todos que assistiram foram unânimes em dizer que foi uma bela decisão. Mas você falou o que para o Raul? Você estava lá, o Raul mandou você sair, a bola entra lá? Aí eu virei e falei, ô Raul, você disse que não ia sair. Ele pediu para eu ir lá cabecear. Quer dizer, você não saiu e nem foi na bola, senão o cara cabeceou muito rápido, o Figueroa, não deu tempo. Falei, tinha que acontecer. E você, o que você sentia com os voos do Manga, cada chute de efeito seu? Olha, nesse jogo aí foi danado, viu? Ele teve algumas bolas que ele pegou, eu lembro de um chute, um rebote de um corno que o Roberto Batata bateu no cantinho. Tinha muita gente na frente dele, ele foi lá, se esticou, colocou para a corno. Depois eu tive uma falta de frente para ele, que eu dei uma pancada e a bola variou em cima dele. Ele já estava passando da bola, ele levantou o antebraço, tocou na bola e botou para a corno. Depois uma outra falta de longe, que eu bati de curva por fora da barreira. Ele correu para o canto da barreira achando que ela fosse ali, ela continuou fazendo curva, foi do lado contrário e ele voltou e pegou firme. E mais uma que eu lembro também foi um corno que eu bati de curva em direção ao gol. Ele saiu do gol, passou da bola, aí levantou um dos braços e pegou a bola e desceu com ela firme, com um dos braços. Então, naquele dia, e tem outro detalhe, me contaram, não sei se foi o Falcão ou o Carpeggiano, que naquele dia, no meio tempo, o Manga, que já tinha feito um ótimo primeiro tempo, disse que ia sair, pediu para sair porque estava machucado. Os dedos dele, para quem não conheceu o Manga, eram todos tortos. Ele não usava a luva porque não cabia, as luvas não entravam nas mãos dele. Então, ele se queixou de dores nas mãos. E aí o pessoal, né, falou assim, não, você não vai sair não porque você é a nossa garantia, nós confiamos em você. Eu acho que aquilo serviu para ele voltar mais tranquilo, mais relaxado. E aí o segundo tempo dele foi maravilhoso. Se o primeiro já tinha sido bom, o segundo melhor ainda. Eu acho que a rivalidade que se estabeleceu naquela época entre Cruzeiro e Internacional, ela foi muito salutar, porque em momento algum, as equipes tinham o outro lado como inimigos, e sim como adversários qualificados. Tanto que nunca houve nenhuma confusão, nunca houve nenhuma briga, nenhuma discussão. Era um jogo jogado, pegado, forte, no aspecto físico, mas com a técnica se sobressaindo. Até porque as duas equipes poderiam facilmente organizar uma seleção brasileira, ir para campo e enfrentar qualquer adversário que não teria problema não. Internacional campeão, Cruzeiro e Vice caíram na mesma chave da Libertadores. E naquela época só se classificava o primeiro de cada grupo. A Libertadores assustava? Olha, assustava mais não quando era disputado entre nós aqui. Quando a gente saía daqui, que um eliminava o outro aqui dentro do Brasil. Quando você saía daqui e caía para jogar com times da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Equador, enfim, todos os outros países, era meio complicado. Assustava porque na época não tinha televisão que fazia ao vivo e não tinha exame antidoping. Então a gente encarava barras pesadíssimas para poder ganhar lá de fora. Naquela época as equipes brasileiras tinham pouco conhecimento de como se comportar numa competição que praticamente ela não era um campeonato, ela era um torneio, como é até hoje. Ela começa com eliminatórias em chaves, onde todo mundo joga contra todo mundo. Depois vira o torneio, que aí é aquele famoso mata-mata. E a gente não tinha o conhecimento necessário da forma de jogar, das características da competição. E as equipes brasileiras sofreram muito na época, embora fossem até mais qualificadas do que os outros. Era a pressão de arbitragem, da torcida, enfim, era muita coisa. E fora o que eu falei... Violento? Eles eram violentos? Argentino ou era lenda? Argentinos, Uruguai, violentos? Não, eram violentos mesmo porque alguns jogadores você notava que eles jogavam com ajuda extra, né? Como a gente falava na época, uma bolinha daqui, uma bolinha dali, não sei. Os caras ficavam doidos. E eu digo isso com muita convicção, não tenho medo nenhum de citar isso, porque eu joguei com um jogador uruguaio que jogou no Atlético, o Oliveira, um back central, que é da seleção uruguaia, que ele era meu companheiro de quarto. E depois, a gente com muita intimidade, ele me confessou o seguinte, Nelinho, o troço é violento mesmo. Quando a gente entra na Libertadores, Penharol, Nacional, qualquer time, entra pra ganhar. É a nossa vida que tá em jogo. E ali tem dope mesmo e tem esquema de dopagem. A primeira vez que eu escutei isso, que ele falava que na época era o seguinte, agora vamos dopar o time em cruz. Aí pegava um cara lá, um back central, um meio de campo e dois do lado. Agora vamos dopar em X, aí sai assim. Então ele me confessou isso, que eles faziam isso, não eram os mesmos jogadores, não repetiam os mesmos jogadores. Entendeu? Pra que o mesmo jogador não fosse dopado seguidas vezes. Então ele me confessou isso e a gente não era novidade nenhuma. A gente só não tinha assim, como provar, não que é. Mas que a gente sabia que acontecia, acontecia. E por outro lado, os times brasileiros não usavam desse subterfúgio pra poder entrar em campo e ganhar as partidas. Eu acho que tinha um pouco de tudo, tinha um pouco de lenda, né? E um pouco de jogo forte fisicamente, porque aqui no Cone Sul o futebol é mais forte fisicamente, sim. A gente usa muito mais a força física, a condição física, né? As equipes marcam mais, né? E mesmo nós aqui do Rio Grande, quando fomos enfrentá-los, a gente sofreu alguma dificuldade, sim. Porque não se tinha a experiência que se tem hoje, né? Naquela época, muitas vezes, nós fomos surpreendidos, né? Pela volupe, pela força e pela determinação de uruguaios e argentinos, principalmente. Sem esquecer nunca que eles eram muito qualificados, como são até hoje. Muitas vezes a gente acha que nós tínhamos as melhores equipes, mas tecnicamente eles eram muito bons também. Nelinho, vamos voltar pro Mineirão. Estreia na Libertadores, 76, 65 mil pessoas. Qual era o clima daquele estágio naquele dia? Olha, eu não sei qual a sensação do torcedor cruzeirense, né? Naquele dia, se era de vingança, nós tínhamos perdido recentemente o título pro Internacional lá, no Beirar Rio. Mas dos jogadores, eu posso te garantir que não tinha esse sentimento. Era o sentimento seguinte, é mais uma grande partida, agora é uma outra competição, é uma Libertadores. Temos que esquecer o que aconteceu e vamos jogar essa partida. E nesse dia, meu amigo, o Joãozinho estava iluminado. Quer dizer, a partida toda, a movimentação do placar, a atuação dos jogadores, todos estiveram muito bem. Mas nesse dia, o Joãozinho ultrapassou os limites do que é ter uma atuação maravilhosa, de destaque. Joãozinho, pra quem assistiu aquele jogo, saiu maravilhoso. E a gente mais ainda, porque jogava no mesmo time que ele. Então foi muito bom ter visto o Joãozinho fazer o que fez nesse dia. E aqui no Mineirão, o bicho pegou, porque o Cruzeiro jogou tudo que podia jogar. O Joãozinho fez uma partida extraordinária, uma partida de garrincha mesmo. Eu nunca vi um solista tão maravilhoso assim na ponta esquerda, como o Joãozinho foi naquele jogo. Como normalmente ele era, mas naquele jogo de tanta importância, três meses antes, o Cruzeiro tinha disputado a final do Brasileiro contra o Inter no Beira Rio. E o Manga foi o salvador da pátria, fez defesas milagrosas. Eu lembro de várias, com chutes de curva, do Nelinho. Pra nós cruzeirenses, era um jogo assim, como se fosse uma revanche. Porque nós achávamos que o Cruzeiro era tão bom ou melhor que o Inter. Nós vamos tentar provar que o nosso time é melhor. E o Cruzeiro entrou com esse espírito, de tentar provar que era tão bom ou melhor que o Inter. Que aquela derrota no Beira Rio poderia ter sido uma vitória do Cruzeiro, entendeu? O clima era maravilhoso. Estádio lotado, os jogadores entraram, se cumprimentaram. A arbitragem, se não me engano, naquele jogo foi a Argentina, Sr. Miguel, Angel Comezana, se não me engano, que era um disciplinador. E foi um jogo que ele começou num ritmo acelerado e terminou, né? Tanto que eu disse há pouco que o 5x4 poderia se transformar em 10x9, 15x14, que seria justo também. Nelinho, quatro minutos do primeiro tempo, falta na intermediária, você pega a bola pra bater e quando você pegou a bola, todo mundo achou que você fosse bater direto. Isso aí de vez em quando eu costumava fazer e geralmente a gente pegava adversário desprevenido. Por quê? Porque todo mundo, quando eu ajeitava a bola, todo mundo imaginava... Lá vem bomba. Eu vou bater direto pro gol. Então a gente tinha essa combinação, não só eu fazia isso com o Joãozinho, como fazia com o Roberto Batata ou com o Eduardo pelo lado direito. Então eu ameaçava bater e abria o jogo. Quer dizer, todo mundo se concentrava dentro da área achando que eu fosse bater, fosse fazer o cruzamento ou bater direto pro gol. Então eles largaram o Joãozinho aberto. Então eu falei, pô, toca no Joãozinho, ele recebe livre de marcação e parte pra cima com a cara dominada. Ele tem muita possibilidade de fazer essa jogada pela linha de fundo e cruzar. Então eu fiz essa jogada, o Joãozinho cruzou e houve antecipação, se não me engano, do Palinha e acabou saindo o primeiro gol. A equipe do Internacional na época, ela tinha muita qualidade, tinha muita experiência. E sofrer o gol há quatro minutos e em momento algum desestabilizava essa equipe. Era uma equipe que sabia que tinha potencial pra buscar resultado, pra equilibrar jogo em que tivessem alguma dificuldade. E o gol, esse primeiro, ele surgiu da qualidade dos atacantes. O Palinha era um jogador de velocidade e de antecipação. Embora não fosse alto, ele antecipava muito bem, tinha muito tempo na bola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Cruzeiro era praticamente o mesmo time que tinha enfrentado o Internacional lá na final, mas com uma mudança. Não tinha o Piazza e tinha o Jairzinho. O que mudava nesse esquema? Olha, a entrada do Jairzinho foi primordial para a nossa equipe, porque o Dirceu Lopes vinha de contusão, não vinha jogando. E a gente vinha ressentido a presença do Dirceu Lopes, que é um jogador que desequilibrava e que não estava podendo nos ajudar naquele momento. Então, com a chegada do Jairzinho, nós passamos a acreditar mais, principalmente na nossa parte ofensiva. Agora, a saída do Piazza, não. O Piazza sempre fez falta para a gente, quer dizer, se ele tivesse jogado, acho que não modificaria nada. Mas a entrada do Jairzinho, com certeza, deu mais confiança para a nossa equipe. Aos 10 minutos, você faz um lançamento. Figueiro se antecipa, chega antes do Palinha, mas é, e o Palinha acaba fazendo o segundo gol. Qual era o clima no Mineirão? 10 minutos, 2x0, Cruzeiro. O Mineirão veio abaixo, né? A festa estava grande, a festa estava maravilhosa. Torcedor do Cruzeiro vibrando, porque via o seu time jogando bem, quanto um adversário que jogava bem também, estabelecendo vantagem, o de 2x0. E o 2x0 gerou a tranquilidade que o Cruzeiro precisava. E animou mais o Internacional, né? Que não se abateu em momento algum e continuou jogando, continuou trabalhando da mesma forma, porque sabia que poderia, dali a algum instante, estabelecer o equilíbrio na partida, como já estava conseguindo, e buscar o resultado. Assim como o Cruzeiro, o Internacional era praticamente o mesmo, mas não tinha o Carpegiani. O que é que mudava naquele time do Inter? Mudava a característica de jogo, né? Na minha ótica pessoal, o Paulo César Carpegiani foi o grande maestro, foi o grande jogador da grande equipe da década de 70 do Internacional. Era uma equipe repleta de nomes, de craques de grande qualidade, e me parece que Carpegiani era o jogador que organizava essa equipe, que dava-lhe o ritmo necessário, de acordo com as necessidades da partida. Bom, aí, meu amigo, eu acho que eles sentiram muito mais do que a gente, porque o Carpegiani, inegavelmente, era o cérebro daquela equipe, né? O jogador que pensava, muito técnico, né? Que ditava o ritmo da partida, dava tranquilidade, mas eu não sei se eles sentiram muito. Eu imagino que sim. Para nós, eu posso te garantir que foi maravilhoso, porque nós ficamos sabendo que ele não iria jogar, foi mais tranquilo para a gente. 15 minutos, numa linha paralela ao gol, o Falcão passou para o Caçapava, o Caçapava para o Lula, o Lula chuta de longe, gol do Inter. Qual era a função do Falcão naquele time? O Falcão sempre teve uma função de segundo volante, só que pela grande qualidade que teve, ele que era volante defensivo na sua origem, né? Na equipe de Júnior do Internacional, ele na equipe principal, principalmente com o Caçapava, Batista, às vezes, o Falcão fazia o trabalho de elemento segundo marcador, mas, ao mesmo tempo, pela qualidade, o organizador. Era um jogador que conseguia marcar, tinha muita condição física, muita técnica também, ele conseguia também chegar lá na frente. Aos 21 minutos de um primeiro tempo enlouquecedor, o Figueroa erra na saída de bola, o Joãozinho chega antes do Caçapava, dribla o Figueroa e faz 3x1. Terceiro erro do Figueroa, terceiro gol do Cruzeiro. O que estava acontecendo com o Figueroa? Ele estava nervoso? Olha, eu acho que ele ficou nervoso mediante a grande atuação do Joãozinho e depois do Palinho. Eram jogadores que infernizavam qualquer defesa. E nesse dia, jogando dentro do Mineirão, você leva três gols. Três gols, praticamente, o Figueroa participando diretamente das jogadas. E acontecem esses três gols com 21 minutos. Então, só permaneceu em campo, porque era o Figueroa. Aquela equipe do Internacional tinha uma grande qualidade. Era o time. Quando ganhava, ganhava o time. Quando perdia, perdia o time também. Embora o futebol seja um jogo coletivo, ele dependa das individualidades, nós respeitávamos muito isso. Ninguém errava porque queria. Errava porque faz parte do jogo. E os jogadores todos respeitaram isso. Em nenhum momento no pós-jogo se comentou que a falha foi do zagueiro, o do A, B ou C. Até porque o Figueroa já tinha prestado tantos bons serviços ao Internacional, tinha colaborado tanto com todo o time, que em momento algum buscou-se nele qualquer coisa. Porque o Raul conta, é o goleiro daquele cruzeiro, conta no livro dele que o Figueroa ameaçou quebrar o nariz do Palinha e quebrou. Existiu isso dentro do campo, e eu fiquei sabendo também depois, que até por esse motivo o Palinha ficou revoltado e revidou em determinado momento da partida e foi expulso. E nós jogamos a partida aí, eu não lembro bem qual foi o tempo da partida, mas ele foi expulso e nós jogamos com menos um homem. Eu não acredito que o Figueroa tenha feito isso. O futebol permite que dentro do campo os jogadores troquem algumas palavras. Em algumas vezes não muito amistosos, né? Mas alguém ameaçar alguém, que eu quebro, que eu faço, que eu aconteça, e principalmente o Figueroa, que era um cara educado, fino, melhor zagueiro da América, zagueiro da seleção do mundo, zagueiro da seleção chilena, e do internacional campeão brasileiro. Não precisava disso. A troca de gentilezas em campo, entre aspas, acontece sempre. Naquele mesmo jogo, no começo da partida, o Joãozinho estava impossível, ele que era um ponta de grandes qualidades técnicas, um homem de velocidade, de drible, né? Ele começou vindo para cima e eu dei uma pegada muito forte nele. Dei uma pegada, eu nunca fui um cara violento, mas eu peguei ele com bola e tudo. E o árbitro, o argentino, me deu o cartão amarelo e me disse, a próxima que tu tocar nele, eu te expulso. E eu vinha passando pelo João, e o João caído me disse, pô, Claudião, não entra assim, senão tu vai me tirar do jogo. E eu disse para ele, se tu continuar vindo para cima desse jeito, tu vai me tirar do time. E a partir daquilo ali, o João começou a entrar para dentro. Foi onde criou o grande problema. Porque se ele joga pelo lado, eu ia dar mais uma pegada nele, porque estava impossível. E eu que tive, posteriormente, em 1982, o prazer de ser treinador do Joãozinho, que foi um dos pontos de maior qualidade que eu tive pela frente sempre. E o João começou a entrar para dentro após esse fato. Eu ameacei ele? Não. Trocamos gentilezas em campo. Ele entendeu que, se ele fosse me prejudicar, eu ia dar uma pauladinha nele de novo. Com todo respeito. E no instante que ele entrou para dentro, ele passou a fazer um confronto individual pelo meio. Por isso que eu digo, não se culpa zagueiro. O zagueiro foi prejudicado também pelo ingresso na diagonal do Joãozinho. E eu não podia entrar com ele, porque o lateral esquerdo vinha toda hora. Se eu entro para dentro com ele, o flanco ficaria aberto. E o problema seria grande também. Finalzinho do primeiro tempo, 39. O Lula faz boa jogada pela esquerda. Toca para o Valdomiro. 3x2. Quero ter o lado lá, Inelino. Você tem certeza? Você viu isso mesmo? Eu não estou lembrado, não. Meu campeão! Olha aqui! Coisa linda! Gatorade hidrata e dá mais disposição para você ir mais longe. Com Gatorade, você vai mais longe. O equilíbrio do clima no mundo inteiro depende deste lugar. A floresta amazônica. Por isso, o Banco do Planeta criou com o Estado do Amazonas a Fundação Amazonas Sustentável. Serão 70 milhões investidos em projetos de sustentabilidade na região. É a maior ação prática já feita por uma empresa para a conservação da floresta amazônica. Um investimento no planeta. Banco do Planeta é o Bradesco Pensando Completo. Vejam essa maravilha de cenário. Nesta maravilha de cenário, a Petrobras se tornou a maior distribuidora de petróleo e seus derivados. São mais de 7 mil postos espalhados por todo o país. Mas se você procurar de norte a sul, no leste, por todo o centro-oeste, vai encontrar a nossa marca em muitos outros lugares. No campo, no asfaltamento, na indústria, na aviação e também na cultura, nos projetos sociais, no esporte. Onde tem um pouquinho de Brasil, tem muito da Petrobras Distribuidora. Em 2008, vamos continuar distribuindo toda essa energia para você e para todo o Brasil. Brasil, essas nossas verdes matas, cachoeiras e cascatas De colorido surgiu E este lindo céu azul de anil Revolta em aquarão, meu Brasil Não dá pra esquecer um filho Não dá pra esquecer os pais Não dá pra esquecer amigos Que a gente gosta demais Não dá pra esquecer o irmão De sangue ou de coração Não dá pra esquecer natais Que nunca voltarão Tem coisas que não dá pra esquecer nunca Não exagerar na bebida É uma delas Esporte V Finalzinho do primeiro tempo, 39, o Lula faz boa jogada pela esquerda, toca para o Valdomiro, 3x2, era o teu lado lá, Inelinho. Você tem certeza? Você viu isso mesmo? Eu não estou lembrado não. Mas como foi o Lula, tudo pode acontecer, porque ele era um grande jogador e claro, por mais atenção que você tenha, uma hora ele vai conseguir fazer a jogada, foi o que aconteceu, ele fez a jogada e o Valdomiro veio e fez o segundo gol, que era final do primeiro tempo, então nós fomos para o vestiário mais preocupados ainda, porque 3x1 vai para 3x2, só atenção redobrada. Foi importante porque no intervalo todos tomaram consciência, né, de que o jogo era um jogo equilibrado e com possibilidades para ambos os lados. Então, as precauções que deveriam ser tomadas contra o ataque do Cruzeiro, que estava bem, né, foram tomadas pelo treinador na época, o Sr. Rubens Francisco Minelli, né, uma figura maravilhosa. maravilhosa e também da possibilidade de, no jogo, buscar o equilíbrio no resultado, porque no jogo havia. O jogo era igual, o jogo era todo mundo buscando ataque, todo mundo buscando possibilidade de fazer gol, né. O aproveitamento do Cruzeiro é que tinha sido melhor, mas o Inter estava lá sempre pressionando e foi um segundo tempo. Ótimo, né, ótimo, lindo o torcedor, certamente aquele que estava lá e aqueles que possam ver hoje, né, certamente vão ver que foi um grande jogo, né. Eu não participei do segundo tempo. Eu já vinha com aquele problema meu no joelho, que me atormentava e que me fez parar logo em seguida, e como eu já tinha sido o divertido pelo árbitro, né, o Minelli pediu para eu dar mais uma chegadinha, ó, marca ele mais forte, mas eu disse, ó, se eu marcar mais forte eu vou expulso, vai ficar 11 contra 10. E o Minelli disse, bom, então eu vou colocar o Valdir, que era o lateral reserva, e que marcava realmente bem melhor do que eu. Minha pouca qualidade era mais de apoio, mas ir para o ataque, né, não tinha uma grande característica ou de marcador, e o Valdir tinha. Então, no segundo tempo, o Cruzeiro enfrentou um lateral marcador. Joãozinho, teoricamente, seria melhor marcado. Aos seis minutos do segundo tempo, o Valdomiro cruza pela direita e o Zé Carlos faz contra. Qual foi a tua sensação, dentro do Mineirão, em casa, de ver o Inter chegando ao empate, aquele Inter crescendo, o Inter de Falcão? Sabe que aquilo ali, esse lance me preocupou. Sabe por que me preocupou? Porque o gol contra foi do Zé Carlos. O Zé Carlos, muito habilidoso, cara. Então, você nunca poderia imaginar que ele fosse cometer um erro desse, que ele fosse dar um azar desse. Se fosse um back central, um quase agrante, a gente espera tudo. Inclusive, a gente faz uma brincadeira dentro do campo, porque quando o cara está mal dentro do campo, a gente fala assim, ô, os caras chegavam para mim, ô, Nelinho, marca o Moraes aí, porque ele está danado hoje. Então, é a brincadeira que a gente faz, né, porque é natural que os zagueiros não sejam tão habilidosos como os jogadores no meio de campo. Então, se tratando do Zé Carlos, aí eu falei, pô, não é possível, cara. Até o Zé Carlos fazendo um gol contra, será que nós vamos perder outra vez? Ou seja, tinham feito 2x0, tinham saído na frente. Exatamente, depois de estar 2x0, 3x1, eles fazem 3x3 dentro do Mineirão, aquela torcida imensa do Cruzeiro. Quer dizer, eu digo, bom, agora eles vão ficar mais tranquilos, né, quer dizer, um time que começou nervoso, de repente consegue o 3x3 no início do segundo tempo, e aí vai ser difícil para curar. Naquela época, existia respeito sem temor. As equipes se enfrentavam, principalmente esses dois, Internacional e o Cruzeiro, de uma forma muito correta. Agressivos, fortes, determinados, mas sabendo que iria ganhar aquele que jogasse mais futebol. Isso, com certeza, pode acreditar que existia perante as duas equipes. Nelinho, aos 17, o Jairzinho enfia a bola para o Joãozinho fazer Cruzeiro 4x3. Por que o Joãozinho se tornou o nome daquele jogo? Olha, antes de mais nada, o Joãozinho sempre foi um grande jogador. Agora, acontece que em algumas partidas, esse grande jogador, ele acaba se superando. Foi o que aconteceu com o Joãozinho nesse jogo. Ele começou bem demais. Então, o jogador da categoria dele, quando já começa fazendo as grandes jogadas, ele adquire aquela confiança, pega moral, e aí, meu amigo, tudo que ele tenta dá certo. Foi o que aconteceu nesse jogo. E não ficou por aí, não. E tem mais coisas ainda. Ele era ponto esquerdo e jogou com a camisa 10. Era um símbolo de uma importância, de uma camisa que já tinha sido vestida pelo Dirceu, pelo Tostão? Eu não sei se... Olha, eu não sei não. Tenho certeza que ele encarou dessa forma. Porque o Joãozinho sempre foi muito desligado. Você podia dar a camisa que desce para ele, falar, não adiantava, ele chegava lá. O Joãozinho tem histórias inacreditáveis. Uma delas é de que você está entrando para jogar, você está no túnel, vai entrar no gramado, e ele vira para você e fala assim, vem cá, Nelinho, nós vamos jogar contra quem? O Joãozinho, ele era preferencialmente destro, mas ele tinha uma boa possibilidade com a perna esquerda no ato do cruzamento. Ele driblava com a perna ao direito. Isso era uma pequena dificuldade que o lateral que o marcava na época tinha que entender. Assim como ele fazia a jogada para a linha de fundo, ele fazia um trabalho em diagonal, entrando com possibilidade de arremate. Nós tivemos duelos maravilhosos, né? O que ficou para a história, o mais marcante foi esse, onde a grande vantagem do Joãozinho foi dele, porque ele teve uma atuação maravilhosa durante o jogo inteiro. Ele teve, foi um jogo, eu acho que foi o jogo da história da vida dele, porque ele realmente conseguiu colocar naquele dia em prática toda a sua qualificação como jogador de bola. No fim de cinco minutos, o escurinho toca de cabeça para o Ramon, também de cabeça fazer 4x4. E aí? Aí, meu amigo, aí você dentro do Mineirão, com 2x0, 3x1, 3x3, 4x3, 4x4, e já tínhamos menos de um homem nessa altura, o Palinha já não estava em campo. Falei, agora só falta os homens fazerem lá o... O quinto. O quinto gol. Chegou a pensar em algum momento que, a essa altura, com tantas variações do placar, o empate era bom resultado? Olha, de certa forma, a gente poderia considerar isso, porque não só nós, como eles também. Ah, não, eu acho que nesse jogo, nem o time do Internacional, nem o time do Cruzeiro, poderia sequer pensar que o empate estaria bom. O jogo inteiro foi aquela de querer ganhar. O Internacional, quando empatou, continuou atacando e buscando fazer o quinto, e o Cruzeiro também. Você era um lateral que tinha capacidade de atacar. Como é que você desenvolveu aquele chute, aquela bomba que ficou conhecida, tão conhecida no futebol brasileiro? Desde pequeno, a minha brincadeira predileta, em Olaria, nos campos de futebol, lá atrás do campo do Olaria, era chutes a gol. Era dupla, a gente ficava brincando, de bater na bola. Então, eu fui pegando gosto por isso. E depois, quando eu comecei a jogar, que eu fui para o América, aqui é o América do Rio, comecei nas categorias de base. A partir daí, todos os dias, após os treinamentos, eu ficava batendo bola para o gol. A coisa que eu mais gostava no futebol era chutar para gol. Então, eu fui desenvolvendo técnica e aquilo foi me dando confiança. Então, quando eu cheguei no profissional e passei a colocar aquilo na prática, os treinadores começaram a observar, os próprios companheiros começaram a observar. Aí, me deram a incumbência de ser o cobrador oficial de falta, de pênaltis, que eu também cobrava muito pênaltis. 40 minutos, 4x4, pênalti para o Cruzeiro. Como é que foi o caminho até a marca do pênalti? Olha, eu era acostumado a bater pênaltis e falta em momentos como aquele. Eu já tinha passado por outras situações como aquela. Mas, se eu falar para você que eu não dei uma tremida na hora que eu caminhei em direção, agora é mentira. Todo mundo pensa naquela... Aquela caminhada passa mil coisas pela sua cabeça. Agora, eu tinha várias maneiras de bater pênalti. E dependendo do momento. Então, você está dentro do momento. A partir de você, está tranquilo. Você ganha de 4x0. Pô, é mole. Você vai bater pênalti. Aí, você vai andando para o goleiro, olhou o goleiro, ele mexeu para um canto, toca no outro. Eu cansei de fazer isso. Mas, naquela hora, com desgaste emocional, desgaste físico, então, eu fui raciocinando o seguinte. Eu não vou nem olhar para o goleiro. Eu vou ameaçar que vou dar um chutão no canto direito dele e vou colocar no canto esquerdo. E eu fiz assim. Quando eu corri para a bola, eu nem olhei para o goleiro. Fui, ameaçoei dar um chutão do lado direito e toquei no lado esquerdo e ele correu para o lado direito. Até porque, do outro lado, do outro lado, tinha um manga, né? Você ia aos 40, 4x4, olhar para frente, ver o manga, goleiro campeão brasileiro. O Nelinho, naquela partida, ele jogou muito bem, como sempre jogava muito bem. Como já tinha jogado muito bem a final, a final contra o Inter no Beira-Rio. E nesse jogo, ele jogou muito. Ele, lançamentos, faltas, jogadas incríveis. Ele foi realmente muito importante. Bateu o pênalti. Ele bateu forte no canto, aí sem defesa, aí só aos 40 do segundo tempo. E na verdade, o time do Cruzeiro jogou muito bem. E o time do Inter jogou muito bem também. Foi um, foi um clássicaço, assim. Foi um dos jogos mais brilhantes da história do Mineirão e até do futebol brasileiro mesmo. É um jogo desses, a gente está para a história, tanto que a gente está falando sobre ele aqui. É um jogo histórico mesmo, um jogo maravilhoso. A gente saiu lá triste por ter perdido, como era a regra, né? Mas, ao mesmo tempo, respeitando a vitória do adversário, que teve o aproveitamento de finalizações. Melhor somente isso. porque no restante do jogo, em todos aqueles quesitos avaliados, o jogo foi igual. Igual para os dois lados, com chances iguais, com produção, com posse de bola, com números de faltas, de escanteios, impedimentos, tudo parecido. O aproveitamento das chances, das oportunidades, aí o Cruzeiro levou vantagem e por isso foi merecedor. E o Internacional, respeitoso, como sempre foi, embora fosse uma grande equipe, quando o jogo terminou, aplaudiu-se o Cruzeiro, sim, cumprimentamos todos nós do Internacional, inclusive eu que estava fora, no banco, entramos em campo, nos abraçamos aos jogadores do Cruzeiro e dando-lhes os parabéns. Porque foi um grande jogo. E a gente tem que ter o orgulho de dizer assim, eu participei daquele grande jogo. Qual foi a importância dessa vitória, com todo esse quadro, essa circunstância, da forma como ela foi construída para a campanha, para a campanha do título da Libertadores daquele ano? Olha, sempre dar confiança, por melhor e mais tarimbada que seja a equipe, você vencer de um grande adversário por 5x4, ele acaba te dando a confiança. Então, nós fomos para lá para o segundo jogo com essa confiança, conseguimos vencer e seguimos dentro da Libertadores. E esse ano da Libertadores, que nós acabamos conquistando, nós tivemos, se não falha a memória, uma média de gols acima de 3, não sei o que, ou 4 gols. Fizemos gols demais. O time do Cruzeiro, ofensivamente, estava muito, muito bem treinado, muito bom, com a chegada do Jairzinho. Nelinho, a decisão contra o River foi uma decisão muito parecida com o jogo da estreia, uma batalha, muito parecida com o que aconteceu no Mineirão contra o Internacional. Cruzeiro e River Plate foram para o terceiro jogo em Santiago, depois de uma vitória de cada time, uma no Brasil, outra na Argentina. Quando o Cruzeiro abriu, 2x0, abriu o placar, 2x0. Passou pela tua cabeça o filme do jogo contra o Inter? Passou, e pior ainda, porque o primeiro gol deles aconteceu de uma falta cobrada sem autorização do árbitro. Ele, no início da partida, tinha reunido as duas equipes e dito exatamente que todas as faltas só poderiam ser cobradas mediante a autorização dele. E ali não aconteceu isso. Ele tirou para dar o cartão amarelo, tirou o cartão do bolso, deu o cartão amarelo para um jogador nosso, e aí eles bateram rápido e fizeram o gol. E eu digo, pô, não é possível. Aí nós corremos em cima dele, fomos reclamar, ele mandou tocar. Vai lá e dá a saída. Então aquilo me preocupou. Eu digo, pô, esse cara está comprado, não é possível. Mas felizmente, nosso time conseguiu, apesar de depois da nossa sofrida do gol do empate, nós conseguimos colocar a cabeça no lugar e falar assim, não, gente, não vamos deixar escapar. 43 minutos do segundo tempo, falta na entrada da área do River. Meio gol para o Nelinho. Olha, aí aconteceu um detalhe interessante. Quando eu me aproximei da bola, eu coloquei a bola para bater a falta, o goleiro, ele foi para fazer a barreira, ficou encostado na trave para fazer a barreira. O Piazza se aproximou do meu lado direito e foi tocar a bola rápido para o Palinha, que estava ali. Quando ele foi tocar na bola, eu pisei no pé dele e ele não conseguiu bater a falta. Eu falei, o que é isso, Piazza? Eu vou bater a falta. Ele falou assim, não, como o Palinha está livre, que ele se lembrou da jogada, do primeiro gol dele, que foi batido sem autorização, falou, eu vou fazer também isso. Mas o Palinha está só e eu digo, não, Piazza, não tem problema, eu vou fazer o gol, pode deixar que eu vou bater e eu vou fazer o gol. não, mas toca... Aí ele tentou de novo, batei, eu pisei no pé da bola e comecei a discutir com ele. Falei, Piazza, você não vai tocar essa bola, eu vou bater a falta. Aí eu virei com ele, assim, discutindo com ele, dei as costas para a bola para tomar a distância para bater a falta. Quando eu dei as costas e comecei a caminhar, o Joãozinho veio para o meu lado esquerdo, que eu não estava vendo, foi e bateu com a perna direita. O goleiro acabou de fazer a barreira e foi para o canto dele. Quando o goleiro estava indo para o canto dele, o Joãozinho bateu por cima da barreira. E aí, quando eu me virei para xingar o Joãozinho, eu vi a bola entrando, eu olhei para o árbitro, o árbitro apontou para o meio de campo, aí foi aquela vibração. Você não viu o gol? Não, eu cheguei a ver, eu vi a bola entrando e olhei para o árbitro, antes eu olhei para o Joãozinho para xingá-lo, aí eu olhei para a bola, a bola entrando, olhei para o árbitro, ele correu para o meio de campo, aí foi aquela festa. O que você pensou naquele momento? Joãozinho é maluco? Não, ele é doido. Não, mas ali a felicidade foi tão grande que aí era só comemorar, aí a gente sabia que estava em cima da hora. Faltavam mais ou menos dois, três minutos, aí meu amigo, é chute para tudo quanto é lado e não tem que ter mais jogo. Você conversou com o Joãozinho depois? Depois conversamos, a gente conversa isso até hoje, sempre fui muito amigo do Joãozinho. É verdade que o Zezé Moreira deu uma bronca no Joãozinho no vestiário? Isso foi após a partida, a gente comemorando dentro do vestiário com champanhe aberto, todo mundo tomando champanhe, jogando na cabeça um do outro, aí está a briga no canto, vejo aquela confusão quando a gente vai ver o Zezé Moreira dando uma bronca no Joãozinho, chamando ele de irresponsável e querendo puni-lo. E aí chegou o pessoal do Deixadice, a diretoria e falou, Zezé, pô, estamos comemorando o título, deixa isso para depois. Não, eu não gosto de molecagem. Aí começou a falar, não parava de falar não, que o Zezé sempre foi assim, muito correto, muito direito, sabe? Então nós entendemos até certo ponto. Mas por outro lado, pô, pera aí, campeão da Libertadores, você vai querer brigar com o cara que fez o gol do título? Não é possível. É, foi uma época que o Cruzeiro jogava muito bem, tinha um grande time, a torcida era super satisfeita com o time. E a gente da música ali, o pessoal do Clube da Esquina, eu com outros amigos, enfim, na verdade, a gente também produzia muita coisa legal naquele momento. Muitas vezes me perguntam se eu fiz a música Trenha Azul para o Cruzeiro, enfim, porque eu nem nego, nem assumo. Eu teria tudo para ser um americano. Aí o meu pai me levou de mão dada ali com 10 anos de idade, não sei o que, me levou na independência para ver América e Cruzeiro. e estava se estreando, saindo do Juvenil ou do Júnior, saindo do Cruzeiro, saindo Tostão, estreando Tostão e do Seu Lopes. E eles acabaram com o jogo. Aí acabou o jogo, eu falei, o pai, o time que eu quero torcer no final do ano, no Natal, que você me dava aquele time de botão, você não precisa dar do América, não, eu gosto de dar desse do Cruzeiro porque eu gostei mais desse time, não sei o que, né, pelo menos o americano na minha família. Menos de uma década depois de Tostão, do Seu Lopes, aquele time memorável que fez a final com o Santos, de 66, 3x2 no Pacambu, 6x2 no Mineirão. Cruzeiro, pouco tempo, depois formou o time com Jairzinho, Nelinho, Joãozinho, tantos Zinhos, né, mas os Zinhos eram muito bons, assim, muito bons. Nelinho, o seu chute faziam curvas no ar, imaginando a história como se fosse a trajetória imprevisível dos seus chutes. Dava para imaginar depois daquela partida que seria o começo da trajetória como uma conquista tão importante como a Libertadores? Bem, olha, na verdade, eu acho que o começo de tudo foi na década de 60, quando o Cruzeiro formou aquele grande time com Tostão, Dirceu Lopes, Zé Carlos, Natal, Hilton Oliveira, enfim, Piazza. Então, ali foi o grande time do Brasil, o grande time do Cruzeiro. Ali o Cruzeiro foi passou a ser conhecido em termos de Brasil, que conquistou a Copa do Brasil da época. Então, com a conquista da Libertadores, eu acho, claro, que é uma conquista muito importante e que serviu para estimular, principalmente, os novos jogadores do Cruzeiro, de que é possível, jogando dentro de uma equipe como a do Cruzeiro, dar voos altos como nós demos, o início, que foi com a conquista da Libertadores. e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL